Miga Duma, digeriu o sofaporte? Vamos fechar as bocas! Tô falando, vejo a fazer, você fecha a boca! Quem quer o que vim desfazer, você fecha a boca! Cara sempre faz confusão, você fecha a boca! Quem fecha virou tradição, você fecha a boca! Você, você, fecha a boca! O setor sou o wiki bonda, com a tua dor, niga, tô na moda! Me herou, niga, fecha a boca! Teu destino é acompanhar a obra, fazem bem, mas não fazem nada! Só refúgio e é só fachada, entrei no game, mas não vi o wiki! De repente falam doido em mim, e do nada virou meu caim! Ai meu Deus, sou tão bom assim! Só falar, não vejo a fazer, você fecha a boca! Quem quer o que vim desfazer, você fecha a boca! Cara sempre faz confusão, você fecha a boca! Veja virou tradição, você fecha a boca! Você, você, fecha a boca! Você, você, fecha a boca! Fecha a boca! Olha o grudo, tropa da tropa, não sou confuso, sou patriota! Com gatuzo com um bem maior, sem holofotes, nem autodór! Tô na trincheira, mas vejo tudo, planta o Fazema, mas no submundo! Não percebesse? Eu sei que não! São dialetos do underground! Isso chega a ser embustada e os criticotes não entendem nada Resultado, fecha a matraca, fica de longe a contar a falha Só fala, não veja fazer, você fecha a boca Fizeram o que me desfazer, você fecha a boca Acerta e faz confusão, você fecha a boca Veja, virou tradição, você fecha a boca Você, você, fecha a boca Você, você, fecha a boca Fecha a boca, 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 você, fecha a boca Inspiração contra a Jack e o Exo, nacional, liga, valorizo Invejoso diz que eu não mereço, sai daqui com esse que eu fiz isso Amangou e morro por ela, ai Jesus, minha terra é bela Tem babulo, sim, tem, tem, quem resolve, tem mais quem Vai me conta, fala mais de nós, mas é daqui que sai o seu arroz Mas é daqui que sai o seu arroz Só fala, não veja fazer, você fecha a boca Quem será o que me desfazer, você fecha a boca Acerta e faz confusão, você fecha a boca O que vem já virou tradição, você fecha a boca Você, 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 você Quem não se sente, não é boa gente Alegria, paz e muito amor Fecha a boca, você, fecha a boca Fecha a boca, você, fecha a boca Fecha a boca, você, fecha a boca Mas olha, não é bem assim, porque nós já é meio louca Fecha a boca E chato demais, e não voando outro lado rio Fecha a boca Chewy, tô pensado, sabe um pidole que também já me manda fechar a boca Fecha a boca Chewy, quem sabe que também já manda tropa fechar a boca Fecha a boca O meu bombo já mandou, mano, o curva ele é todo, vem no mim Fecha a boca Fecha a boca Muito, muito